A Associação Comercial, ao receber uma moção de aplauso, tem o agradecimento a passar para toda a comunidade, para a Câmara Municipal de Santa Rita, para a Câmara Municipal de Alta Araguaia, para as prefeituras, para todas as instituições, porque para nós estarmos aqui hoje em Santa Rita, recebendo essa moção de aplauso, nós tivemos um longo trajeto, a gente vem ao longo do tempo trabalhando, sempre firme no propósito, sempre direcionado para defender os interesses dos associados, dos empresários de Alta Araguaia, de Santa Rita e de toda a região. Sempre, como eu disse, firme no propósito, sabendo que a nível municipal, estadual e federal, nós, como Associação Comercial, somos a voz do empresário da região. Então, nós vimos hoje, aqui através da vereadora Kélia, receber essa moção, e nós agradecemos, como eu disse, a todos vocês, e a você que fez essa indicação. E isso nada mais é do que um reconhecimento do trabalho da entidade, da entidade como um todo. Isso envolve, como eu disse, todos os associados, todos os funcionários. Então, fica aqui o nosso muito obrigado por ter visto na CEAIA uma entidade que está trabalhando em prol do interesse da comunidade. Legenda Adriana Zanotto